Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura da lei Número 7405 De 12 de novembro de 1985 Código Nacional de Acessibilidade Torna obrigatória a colocação do Entre aspas Símbolo internacional de acesso Em todos os locais e serviços Que permitam sua utilização Por pessoas portadoras de deficiência E da outras providências Artigo 2º Só é permitida a colocação do símbolo Em edificações Dois pontos Inciso 1 Que ofereçam condições de acesso natural Ou por meio de rampas construídas Com as especificações contidas nesta lei Inciso 2 Cujas formas de acesso e circulação Não estejam impedidas aos deficientes Em cadeira de rodas Ou aparelhos ortopédicos Em virtude da existência de degraus Soleiras e demais obstáculos Que dificultem sua locomoção Inciso 3 Que tenham porta de entrada Com largura mínima de 90 cm Inciso 4 Que tenham corredores ou passagens de largura mínima De 120 cm Ou 1,20 m de largura Inciso 5 Que tenham elevador cuja largura da porta Seja no mínimo de 100 cm Ou 1 m Inciso 6 Que tenham sanitários apropriados ao uso do deficiente Leitura da lei Número 7405 De 12 de novembro de 1985 Código Nacional de Acessibilidade Torna obrigatória a colocação do Entre aspas Símbolo internacional de acesso Em todos os locais e serviços Que permitam sua utilização Por pessoas portadoras de deficiência E da outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução e edição Sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros A vosotros A A A A Legenda Adriana Zanotto